O que será que quer a Enriqueta Macotela? Não deve ser nada bom. Olá, Amparo! Que susto você me deu, Sandra. Felipe está ocupado, não é? Está, está ocupadíssimo. Amparo, quero lhe pedir um favor. Pode dizer. No sábado, o Felipe vai voltar a dormir lá na casa paroquial. Você podia ficar comigo. É que eu preciso de alguém que me ajude a me arrumar. Claro. Eu queria ter pedido a minha mãe, mas ela não vai à igreja. Não se preocupe. Conte comigo. Obrigada. Mamãe? Para que veio falar com o Felipe? Ele que responda. Já vou indo. O que houve, coisinha? Não se preocupe. Sua mãe veio aqui para me dizer que, apesar de não gostar de mim, ela vai estar na igreja por você. Obrigada. Você é lindo. Tá bom, Sandra. Isso eu tenho que contar para o papai. E até mais, Amparo. E nos vemos mais tarde lá em casa. E não se esqueça de levar o convite para a Valentina. Doutor, jura que Enriqueta garantiu que vai à igreja? Bom, pelo menos foi isso que eu entendi. Embora com aquela senhora a gente nunca saiba. Ah, tomara que a chata da Enriqueta cumpra com a palavra para não estragar o dia mais feliz da filha. Velho decrépito. Maldito intrometido. Tirou a minha mãe da cadeia só para infernizar minha vida. Maldito doutor Ernesto. Maldita seja minha mãe. Maldito todos. Quem é? José Miguel. Entre. José Miguel. Que grata surpresa. Pensei que já tinha até esquecido que eu existia. Só vim lhe dar uma ótima notícia. Essa tarde sua mãe foi posta em liberdade. Eu já sabia. O delegado Toledo veio aqui para me dar a boa nova. E você? Como ficou sabendo? Fui ver o Sabino e naquele momento chegou o doutor Ernesto com ela. José Miguel. Temos que comemorar. Vamos jantar fora. Depois voltamos e brindamos com o champanhe. Não. Desculpe, Ivana. Mas esta noite eu vou trabalhar numa solução para resolver o problema da água. Eu entendo, mas... Não pode desprezar uma taça de champanhe, não é? Deixa para outra ocasião, porque... Com sua gravidez... Não convém você ingerir álcool. José Miguel. Você não percebe? A tudo me responde não. Eu tenho tentado ser paciente, mas... O seu desprezo magoou os meus sentimentos. Ivana... Entenda, eu estou passando por um problema muito difícil. Ai... Tem razão. Me desculpe, Poe. Me comportar de maneira tão egoísta... Não, não tem problema. Eu não tenho nada que perdoar. Não se desculpe. Pois logo, logo, sairemos desse rancho imundo. Então... Você vai se dedicar a mim de corpo e alma. Amém? E ao nosso filho. Anda. Tome aqui. Ai... O que é que foi? Por que está chorando? Não aguento mais, Benita. A minha saída da cadeia é uma maldição. Ah, não diga isso. É verdade. É verdade. Porque agora que eu estou livre, a polícia logo vai descobrir que quem matou o Oscar foi minha própria filha. Como a Benita está reagindo ao novo medicamento receitado pelo Torrino? Está sendo bom, Felipe. Agora eu mesma estou controlando para que ela tome na hora certa, porque sabe como ela é teimosa, né? Bom, por favor, senta. É, obrigado. Mas eu vim na correria. Eu e a Sandra vamos nos casar no domingo que vem. E nos daria muito prazer que você fosse. Bom, todo mundo nesta casa está convidado. Também está incluindo a tia Isabel? Bom, claro, mas o problema é que ela... Não, Felipe. Graças ao doutor Ernesto, minha tia obteve liberdade. Ah, Valentina, isso é uma ótima notícia. É. Mas tem uma coisa me deixando aflita. Ah, é? Que coisa? Eu estou com a impressão de que a minha tia está se esforçando para... demonstrar uma felicidade que não sente. Aham. Como se em vez de estar feliz por ter conseguido a liberdade... isso pesasse. Mas está dizendo que... que a Ivana... matou o Oscar Almeida? Foi um acidente, Benita. Ivana só tentou se defender, lutou pela vida dela. Mas por desgraça, tudo terminou em tragédia. Agora entendi. Para proteger a sua filha, a senhora assumiu a culpa. Mas o meu sacrifício não serviu para nada, porque cedo ou tarde eles vão descobrir a verdade. Eu, por desgraça, já não posso evitar que a minha filha vá para a cadeia. Agora entende a minha angústia, Benita. Agora você entende. Ai, minha moça. Meu Deus, Dona Isabel. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem que guardar segredo, Benita. Me promete que ninguém vai saber. Promete para mim. Promete. Calma. 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 Pode tomar banho, que eu vou preparando a sua malinha para a gente não se atrasar amanhã. Tá, papai. Já de saída, delegado Toledo? É, pois é. Minha investigação já terminou e eu volto para a capital. Filho, vai pegando seu pijama, tá? Sim, papai. E leva isso, por favor. Tá bem. Então vai embora assim, tranquilo, sabendo que uma pessoa inocente vai pagar uma pena injustamente? Para a sua informação, a Dona Isabel já foi solta esta tarde por inconsistência das provas. Que ótima notícia. Mas e quando vão colocar as mãos na verdadeira assassina? Você não tem evidências para acusar assim a Dona Ivana. É sim, realmente, eu não tenho. E é sua obrigação encontrá-las. Esse é o seu trabalho. Você não tem evidências para acusar? Você não tem... Você não tem... Obrigada.